Se você pudesse dar três dicas para os caras que estão iniciando agora, ainda não deram seus primeiros passos nas apostas, o que você falaria? Cara, confia no que você acredita, se você acredita que é isso que você quer para a sua vida, vai, porque se você acreditar e focar e estudar e se aprofundar e você realmente querer, porque você tem que querer, não adianta você fazer tudo por achar que vai dar certo, não, você tem que querer. Se você achar que é isso que você quer, vai na fé, as pessoas vão te desanimar, vão falar que isso é coisa de viciado, vai falar que a aposta é só para casa ganhar dinheiro, mas não, estuda que dá certo, vai na fé que se você quer você vai conseguir. E, assim, se você quiser se profissionalizar e tudo mais, deixar de lado aquelas múltiplas, né, isso é algo que é igual eu querendo emagrecer comendo McDonald's. É a mesma coisa, se você quiser ganhar dinheiro a longo prazo fazendo múltipla, cara, infelizmente a múltipla é um produto criado pelas casas para ganhar dinheiro. Então, deixa um pouquinho de lado, vai ali estudando jogo a jogo, vê uma odd boa, vê se vale a pena, porque as múltiplas realmente é perigoso. É proibido? Não é. Você quer fazer uma múltipla ali numa Copa do Mundo, quer brincar, quer recreativo, né? Não tem problema, separa o seu dinheiro ali que não vai te fazer falta, não vai tirar dinheiro... E essa é a terceira dica também, não vai me tirar dinheiro de onde não tem para apostar, porque não pensa em ganhos, assim... Não pensa no dinheiro, pensa em ganhos percentuais. Depois que eu entendi isso, mudou muito a maneira que eu via, né, tudo. Por exemplo, eu tenho uma banca de mil, eu não vou ver se eu vou ganhar... Não vou ver no fim do mês se eu estou com 1.500, 2.000. Ver quantos por cento você aumentou. Porque esse ganho percentual é que vai fazer a diferença. Sim. A longo prazo, o investidor te vê ali num blogabete, quer investir na sua banca. Isso envolve muita coisa nas apostas. Então, o seu ganho percentual é importante. Porque pensa um cara com uma banca de 200, ele lucrou 30% no mês. Aí pensa um cara com uma banca de 100 mil. É algo... Então, a gente tem que olhar para esse ganho percentual. Se você quer começar e não tem dinheiro, faz lá a paper bet, olha lá o mercado. Você vai apostar com menos pressão, você vai colocar na sua planilha, você vai ver seu ganho percentual. Então, essa é uma dica que eu dou também. E não pensa assim, ah, não fica colocando a felicidade no futuro, né? Não, quando eu tiver, eu faço. Quando eu for, eu vou... Não, faz hoje, pô, senta lá, tem 10 reais. Faz uma gestão ali, simbólica, só para você ver, só para você sentir o mercado. Porque é muito diferente, né? Com certeza. Então, acho que esse resumão aí. É. E aí